Estamos de volta com a última parte do programa Mais Saúde e tem uma pergunta aqui para a doutora responder. A pergunta vem lá do Pedro Costa, é da Larissa. Ela quer saber, doutora, de quanto em quanto tempo normalmente os bebês acordam à noite? O bebê vai variar muito de bebê para bebê. Tem bebê que dorme a noite inteira sem necessidade de acordar. O ideal seria a cada três horas, mas durante a noite não acorde o bebê, deixe dormir. Se ele pedir, aí sim. Mas também não prolongue muito isso, porque senão o bebê acaba acostumando e acordando até um ano, dois anos. Acaba trocando o dia pela noite, como o pessoal acostumou a falar. E aí a mãe não diz ansa, né? Tem mais uma pergunta, chegou para a gente, é a da Célia, do bairro Nosso Teto. Ela quer saber se as cólicas dos bebês têm a ver com a alimentação da mãe. Olha, a alimentação, a única coisa que pode dar um pouquinho mais de cólica seria o café, refrigerante e os alimentos mais condimentados. Industrializados, né? Isso. Caso contrário, não tem nada a ver com a alimentação. Então, é fazer as massagens na barriguinha do bebê, deixar deitadinho de bruxo. Isso é o que ajuda, e colocar na barriga do pai. O pai, nessa hora, ajuda. Muito bem. Quais são os cuidados, aproveitando sobre a alimentação, se tem alguma coisa a ver, os medicamentos, os remédios que a mãe tenha que tomar, pode ou não pode? Quais são os cuidados? Então, a maioria das medicações, a mãe pode tomar, sim. Durante a gravidez, já deve ser mais evitado, mas na amamentação, a mama, ela absorve, passa para o leite, mas o bebê que não absorve muito a medicação. Então, o ideal é conversar realmente com o médico, ver com a medicação, mas a maioria pode tomar. Qualquer dúvida, sempre consultar o médico de confiança dela. Sempre que for tomar uma medicação, procure o médico. E nesta terça-feira, como eu falei agora há pouco, acontece uma palestra, um ciclo de palestras aqui em Itatiba. Como vai ser, doutora? Amanhã, às 14 horas, nós vamos fazer o encerramento da semana de amamentação. E nesta semana, a gente vai contar com palestras a respeito de maternidade responsável, a respeito da postura durante a amamentação e a importância do aleitamento. Todas as mães que quiserem participar, as palestras são abertas? Não, a BF, vai ser no auditório da Secretaria de Saúde. Sim, da Secretaria de Educação. De Educação. E eu tenho os temas aqui, posso até ler para você, é no dia 10 de agosto, nesta terça-feira então, das 2 da tarde até as 4 horas, então das 14 às 16 horas, no auditório da Secretaria de Educação, que fica ali na Praça da Bandeira. Terão 3 palestras. Primeira com o tema, Maternidade Responsável, que é com a médica ginecologista, doutora Maria Clotilde Pavanelli. A próxima palestra é sobre Orientação Postural à Gestante e Nutriz. Essa palestra vai ser com a fisioterapeuta, Carla Labate Pires de Campos. E para finalizar, a importância do aleitamento materno, com a nossa convidada de hoje, a médica pediatra, doutora Maria José Beraldi Belinazi. Terão sorteios também, né? Então, fiquei sabendo que quem participar vai concorrer a muitos brindes. No intervalo das palestras, a gente vai ter esses sorteios. É aberto, então qualquer pessoa pode participar. Todos. É só chegar. Ok. E agora nós vamos sortear os brindes aqui do Mais Saúde. Vamos ver quem vai ganhar. Todas as pessoas que ligaram para cá, deixaram o seu nome, vão participar. Eu vou pedir para a doutora Maria José pegar um papelzinho aqui para a gente. Pode ler o nome e o bairro. Essa pessoa vai ganhar as três locações de filmes lá da Itavide Clube, a locadora que sempre traz novidades para você. A Itavide fica na rua Rangel Pestana, número 234, bem no centro da cidade. Quem ganhou, doutora? Vera Lúcia Moraes, do bairro Santa Clara. Vera Lúcia. E agora vamos sortear mais um papelzinho, por gentileza, para ganhar o Floral da Farma Barão, Drogaria e Manipulação. A Farma Barão fica na avenida Barão de Itapema, entre o fórum e a Santa Casa, bem facinho de achar. Aproveito para mandar um grande abraço para toda a equipe lá da Farma Barão. Quem ganhou? Hoje é dia das veras. Vera Pise, bairro Filomena. Filomena. Filomena, isso mesmo. Vera Pise. Então nós vamos entrar em contato com as duas veras do programa de hoje, vocês que ganharam os prêmios. Na parte da tarde a gente já liga para vocês, para receberem os seus prêmios aqui do Mais Saúde. Bem, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação da nossa convidada, médica pediatra, doutora Maria José. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme recebê-la aqui na TV e já está convidada para outros temas, voltar aqui para a gente discutir. Eu que agradeço. E gostaria também de lembrar a todos que no sábado nós temos a segunda fase da campanha de vacinação. Então as crianças devem estar, as mães devem levar as crianças ao posto. Muito bem. Sábado agora, próximo sábado. Isso, dia 14. Tá certo. Bem, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigado pela companhia, por ter nos acompanhado e a gente se vê no próximo Mais Saúde. Ah, e vale lembrar que toda quinta-feira, às 10 horas da noite e também aos sábados, às 10 horas da manhã, acontecem as reapresentações do programa. E também na internet. Você pode assistir qualquer programa do Mais Saúde a hora que você quiser, dentro da sua casa, pela internet. no site que está aparecendo aí na sua tela. Obrigada mais uma vez pela companhia. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.